esse princípio mata a meta de mil leques eu vou colocar a terra comigo, mas eu estou no vídeo interior eu vou fazer aqui, explorar aquela outra cachoeira então eu vou ver o que tem lá em cima, vem comigo é isso aí galera, o Arthurzinho está vindo vamos olhar a altura que nós estamos no vídeo interior a gente passou ali meu Deus do céu agora a gente vai passar na filha nós estamos debaixo de uma pedra né Arthurzinho olha pra vocês, não, mas ela não está encostada em nada não olha lá olha aqui só está encostada lá só está encostada aqui, esse pedacinho que pedrão gigante pois é, olha lá é isso que eu mostrei o que você achou? da hora nossa, velho ô, sombrinha da hora aqui eu fazia um lanche da hora, meu filho dá até pra deitar? dá pra dormir aqui não, tá Arthurzinho? não você tem que olhar dormir em cima de um pedão desse tamanho aqui, ó cheio de trinca é melhor, papai é riscar demais, né não? é melhor não, se cair baixo demais, é doido se cair uma chuva aqui não vai cair nada, mano é, se chover é pra proteger aqui, ó é depois costurar um barraco aqui pode, mas é uma barraca pequenininha mas aqui, dá pra fazer aqui, ó limpar aqui colocar um colchonete você fica protegido essa aqui é a cachoeira de ontem que nós tivemos nós nadamos nela ficamos debaixo daquela cachoeira ali, ó né, Arthurzinho? e vamos continuar nossa exploração é chegar até lá em cima, né, Arthur? aham agora nós estamos na primeira parada e que essa pedra ali parece que ficou pra bater na diantona que caiu pois é, aqui, ó tá falando isso aqui, ó parece um monte de pegada isso aqui tudo grandão e esse buracão aqui é uma mostramonta e essa aqui é a cachoeira que nós tivemos o nosso intuito é passar aquela dali, ó e aquela pra lá o caminho que a gente vai fazer pra ir depois daquela cachoeira porque a nossa missão é subir ali e ter uma cachoeira gigante pelo mapa, né? será que está aí conseguindo o mapa? eu acho que sim, papai acho que porque é muito grande você acha que é grande? eu acho que é então vamos lá seja o nosso guia vamos seguir o caminho bora, gente vai, Arthur aqui, ó é aqui tem não tem não vai lá, Arthur só subir aqui, ó só subir aqui, ó sobe aí, Arthur sobe essa pedra aí olha pra vocês verem, galera que dificuldade que é grau de dificuldade muito grande ó daqui a pouco eu vou ajudar ele aqui não precisa não porque é mais fácil o cara é um escalador profissional ó, você vê? ó tá vendo? e o facão? o facão está ali embaixo para vocês verem é isso, agora a gente desce aqui tudo na beira da água, galera olha vamos colocar o facão ali porque nunca se sabe, galera aqui é cheio de de onça, né? se for pra pós, o que você passa? vai correr se não a gente vai na loca daqui a dali, meu bem agora é por aqui, ó parece ser por aqui é isso mesmo, ó eu piso na água ou passa sem ir na água deixa eu te ajudar me ajudei o Artuzinho a passar esse pedaço aqui agora eu estou subindo é difícil, tá? não é fácil o Artuzinho está aqui dando empenho para trazer o melhor conteúdo para vocês tudo com a cautela treinamento a gente tem um radinho aqui de comunicação se aconteceu alguma coisa minha mãe está lá dando um apoio ela não consegue vir né, Arthur? ó ó, estão chegando ó, lá eles já estão lá, ó boa e agora, hein? será que eu vou correr essas pedras aí? então vai é aqui, meu papai é? então tá, bora você tem que passar por aqui, ó por esse buraco aqui e daí devagar você vai agarar é se cair mas o Artuzinho segura direitinho sempre estamos chegando, Artuzinho estamos chegando não, estamos chegando não, estamos chegando não, não, não não, não não, não não, não longe pra você que você que acha só andando pelas pedras tá, ó, no buraco aqui é, ó, pra segurar, ó dá pra segurar ó, lá vamos lá não dá pra você não escorregar aí não, 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 não é isso toca não agora é que nós encontramos não parece um ouriço, hein vamos? vamos vamos aí, Arthur galera, o caminho é tudo todo com dificuldade bem grande né, Arthur no vídeo anterior que nós fizemos nós passamos de propósito por aquele lugar que tem difícil acesso mas era pra gente treinar, né pra chegar nessa missão aqui olha pra isso você acredita, Arthur dá pra passar por baixo e sair lá embaixo, ó não dá que dá dá mais dessa pedra da hora, viu mas e agora? ah, olha aí, ó dá pra você pisar em pedra limpa o pedrinho isso pá primeiro tem que fiscalizar se a pedra vai ficar pá matou isso galera, olha que da hora olha, o Arthurzinho ele é ciclista por isso que ele tem um preparo isso também bem forte consegue fazer muita coisa que ele é atleta, né então a resistência dele é bem maior por isso que ele consegue fazer um percurso gigante assim né, Arthur? olha a água sai a paca tô vendo aí tá chegando lá ó perca agora tem uma pra valer salguei água parada tem cobra água parada tem cobra, né ela tá tomando solzinho aqui, né será que nós estamos fazendo o caminho certo, Arthur? será que se a gente não passasse por cima ali, não seria melhor por ali, ó peraí que eu vou ver ali, tá dá galera, eu vou desligar aqui porque eu vou ver se tem como ter um acesso por ali porque eu acho que o único acesso é por aqui, ó e ali deve se encontrar com água e é bem escorregadinho vem galera eu consegui chegar aqui bem alto tá vendo o cabelo aqui tá todo mundo ali o Arthurzinho a Anny todo mundo ali eu vim descobrir se tinha um caminho mais fácil por aqui mas aqui é o princípio olha o pé que já era o Arthurzinho tá ali eles vão ajudar o Arthurzinho no que eu preciso ali esse caminho é bem melhor porque a gente ia passar por todas essas pedras aqui eu ia ter que passar por ali provavelmente eu escalar alguma parte ali pra ter acesso ao outro lado e segundo relatos aqui tem onça tá esse pedaço aqui aqui tem onça olha que legal ó que da hora velho nós temos que passar por aqui mas acabamos encontrando parece um caminho aqui viu mas é um caminho não passa muita gente não porque não tem marca de ninguém aqui nenhuma pegada pode ser pegada pode ser um caminho de onça não é um caminho explorando ó o Arthurzinho agora vai passar por um caminho extremamente difícil vocês acham fácil passar por esse caminho atravessar todo esse pedaço deixa aí nos comentários o Arthurzinho tem grande mostrou resistência força e nós estamos chegando na tão sonhada nós já estamos em cima dela aqui só que a exploração não acaba aqui nós vamos subir mais e mais né Arthur sim meu pai nós vamos em qual cachoeira ah vai pra cima eu acho tem uma grandona lá tem acho que tem nós vamos naquele mapa tá bom vamos vamos embora vai vocês veem galera nós acabamos de passar pela cachoeira aquela que nós mostramos lá no fundo é meu pai deu uma cansativa você tá cansado eu tô cansado ó agora nós só vamos subir mais aqui pra ver o que aquela cachoeira que tem no mapa sim todo mundo aqui ó reunido na missão de conseguir achar essa cachoeira e o mais engraçado é que tem uma parte ali ó esse pedaço aqui parece que tá queimado a galera detona mesmo olha tem uma abelha aqui grandona também vai você ver essa é diferente viu e aqui tem umas pegadas de onça se eu achar aqui eu vou mostrar pra vocês isso isso aqui é uma pegada humana isso aqui é um monte de pegada de onça elas vêm aqui pra beber água e devem morar nessas montanhas aqui viu vou falar com você por ter água aqui elas devem ficar por perto entendeu pra ter acesso a água porque os bichos não aguentam ficar sem água né Arthur e aí se você encontrar uma onça não eu saio correndo vamos ver se não aparece nenhuma aqui pra gente ver você tem vontade de ver uma onça? acho não vamos lá no ambiente natural é complicado né Arthur a gente pode ser alimento delas né parece mesmo Arthur já tá atravessando aqui a parte do rio Tiana tá ali já com o cajado top cajado do Moisés nossa a onça é canela Arthur tá pulando aqui e aí qual trilha você passaria? subindo aqui ou subindo por aqui? hein Arthur? é verdade é verdade aproveitando vocês vão deixar um comentário aí manda um oi portozinho o portozinho vai responder todo mundo que mandar mensagem não é Arthur? é verdade você vai responder todo mundo? vou vai então tá fechou e vai mandar um oi pra todo mundo entendeu né ixi olha gente exploração da hora não é Arthur? você gosta? eu peguei aqui o fardo agora da mochila tá pesada cheia de água cheia de alimentos quando vocês forem fazer um passeio assim vocês tem que preparar preparar alimento bastante água né Arthur? o que ele tá fazendo? ele tá ali explorando vamos lá aqui Arthur olha vem que aqui só tem a pegada do Márcio e da Bruna que ninguém vem aqui é um local difícil acesso que quase ninguém vem também é longe né olha papai aqui o que é bacana parece um deserto é mesmo viu quase ninguém vem aqui pelo visto ninguém olha as pegadas poucas que tem aqui montanha deve ser a residência das onças por aí deixa eu mostrar ali parece um desertão mesmo viu olha como é que ali é só por causa da ação do vento aí gente olha nós estamos subindo agora pelo rio porque por ali não tem acesso é difícil mas estamos atravessando agora o rio para ir para o outro lado ali olha estou atravessando sozinho mas aqui está esperando a gente desabota nossa olha vamos lá em cima o negócio é chegar naquela cachoeira que eu falei com você tem uma cachoeira aqui em cima escreve só o que eu estou falando olha aqui mas vai te passar ele está vai vai ter que forçar não vai não ficou parado vai vir não vai vir isso aqui é vir galera olha como é que está ele chama companheiriza não vai juntando o outro né tuizinho enquanto isso ele vai esperar ele é o intuito nosso é subir aqui e achar uma cachoeira agora eu não sei se é para cá ou se é para lá e aí será que a água o curso da água é para cá ou é para cá ver né passa direitinho olha que legal Arthur essa água ela vem de baixo eu acho que essa pedra aqui ó é muito da hora é um pouco de mal bem ruim eu e o Arthurzinho nós vamos parar a nossa exploração exploração o que que acontece já está longe já está na hora do almoço eu estou cansado já está doendo você arrumou até um cajadinho aqui para ele poder andar mais fácil pelas pedras só que acontece eu e meu cunhado nós fomos ali para ver se encontrava alguma coisa só que pelos vistos a próxima local que pode pode ter alguma cachoeira é perto daquela montanha ali e está muito longe né então nós resolvemos finalizar o vídeo aqui e da próxima vez que nós voltarmos nós vamos desse local aqui para lá mas esse vídeo tem que bater a média de 100 mil likes Arthur vamos fazer mil likes mil likes 100 mil likes é para shorts para vídeo longo é mais complicado é então galera deixa o like aí e é lógico se bater 100 mil likes eu vou ficar muito feliz e você? eu também papai ele vai explorar aqui com tudo nós vamos lá daqui então nós vamos vir de lá é onde nós estamos acampados subindo aqui e daqui a gente vai explorar até aquela montanha sim no próximo vídeo no próximo vídeo quando a gente voltar de novo sim voltar de novo porque é muito longe papai muito longe né tá cansado? rapaz eu tô até formigando tá então tá se vocês gostaram desse vídeo deixa o like e se inscreve no canal tchau